Como é que tu pode ser veterana no crochê e ser iniciante, né? Se tu não faz dinheiro com os amigurumis ainda, ou se tu ainda nem faz amigurumi, só faz crochê, tu pode estar num momento iniciante, né? Então, tu já tem aquela intimidade com o crochê, tu já tece as tuas peças, tu pode até já fazer amigurumi, mas se tu ainda não vendeu as peças ou não tem isso como uma frequência, tu pode ser iniciante, tanto no mundo amigurumístico, quanto nessa história de fazer dinheiro com os amigurumis, né? E aí, então, tu é veterana, tem esse conhecimento prévio, mas o próximo não tem. Deixa eu te contar, eu entrei agora, no final do ano passado, em uma mentoria de desenvolvimento de negócios que dura 12 meses e ela tem graus para ser atingidos, né? E aí, nessa mentoria, tem esses graus, essas etapas de crescimento, né? E com tarefas e resultados a serem alcançados. E aí, dividido por cores, tu entra lá no branco, o branco tem 4 categorias, 4 fases, aí depois tu passa para o azul, que tem 3 fases, depois para o verde, tem 3 fases, e assim vai indo, tá? Para tu conseguir identificar qual é a parte que tu tá. E aí, o que é interessante, que a marca da coisa começa assim, o branco com um quadradinho pequenininho, que é a primeira fase, aí a segunda, terceira e a quarta fase, o branco bem grandão, né? Quando tu passa de fase para a fase azul, tu volta a ser pequenininho desse tamanho assim. Então, a primeira fase do azul é menor do que a última fase do branco e vai crescendo assim de novo até o verde, primeira fase do verde diminui e vai crescendo assim. Então, quando tu te dispõe a fazer uma coisa nova, a entrar numa outra fase da tua vida, tu te coloca na situação de iniciante de novo, né? E é lindo, é maravilhoso te colocar numa disposição nova, te colocar numa situação nova, só que tu tem que ter na tua cabeça que tu é iniciante e que tu tem que estar disposto a fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes também, tá? E aí, o mais lindo de se ver é que quanto mais alto se tá nessa escala de cores e de etapas, as pessoas que estão mais lá no alto, lá na última, lá, no pequenininho lá da última, mais elas param para ouvir quem tá nas outras. Eu ouvi, inclusive, a frase de um que tá lá no topo, né, da cadeia alimentar dessa mentoria e ele para para ouvir quando a gente fala e ele diz assim, quanto mais eu aprendo, mais eu vejo o tanto que eu tenho para aprender e eu quero aprender contigo que tá nessa fase inicial para ver quais são os teus obstáculos, quais são as soluções que tu tem apresentado para isso e isso me abriu, assim, a mente de uma maneira, me fez ver realmente, né, que quanto mais a gente aprende, mais a gente tem a aprender porque a gente vê mais possibilidades, a gente abre em si mais possibilidades para nós, mais coisas para se observar a respeito delas. Então, eu quero te propor que tenha essa mentalidade também, que cada parte que tu dá, cada passo que tu dá, tu tá, assim, crescendo dentro daquela fase, mas no momento que tu te propõe a fazer uma coisa diferente, diminui de novo numa próxima fase, óbvio, mas para crescer, tu diminui para crescer, te coloca naquela fase de, assim, eu vou parar, eu vou observar, eu vou absorver tudo o que me é proposto para que eu, então, possa crescer e atingir aqueles resultados, tá? E é aí que o ser iniciante te traz benefícios, é aí que o ser iniciante te ajuda e joga a teu favor, porque tu tem um baita universo pela frente a ser explorado, tu tem esse ar fresco, esse ar novo, né, essa visão nova para crescer e para acrescentar mais para ti, não chegou num platô, tu tem coisas a mais a fazer, tá? Tchau, 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 tchau.